Então, vamos passar a palavra agora ao José Américo Leite Filho, diretor da Federação Brasileira de Telecomunicações. Senador Paulo Paim, agradeço pelo convite para falar nessa audiência tão importante. Apresados colegas de mesa, senhores e senhores, bom dia. Trouxe uma apresentação aqui para falar da possibilidade de conciliarmos a modernidade à proteção do direito dos trabalhadores. É importante proteger os trabalhadores, mas é importante também que consigamos avançar com segurança em direção ao futuro. Para deixar em perspectiva a apresentação que eu trouxe para os senhores, eu gostaria de começar com essa frase para indicar que, hoje, boa parte dos postos de trabalho e dos empregos que existem, elas são em decorrência de tecnologias ou formas de produção que não existiam há poucas décadas atrás, especialmente relacionadas à tecnologia de informação e comunicação. assim como, daqui a algumas décadas, vão existir outros postos de trabalho que hoje não existem. Então, o que nós precisamos fazer para que nossos trabalhadores possam galgar e alcançar esses empregos que não sabemos quais são ainda, mas que existirão? Então, o que se quer dizer aqui é que a transformação do mercado de trabalho e da sociedade é um fator inexorável. Temos que nos preparar para tal. E, para olhar o que vai acontecer para o futuro, eu trouxe aqui uma breve perspectiva do que aconteceu no passado. fazendo um cotejamento com outras economias, a gente vê nesse gráfico aqui a evolução do nível de emprego, por exemplo, que se deu nos Estados Unidos. Quando a gente olha aqui no ano de 1956, a gente vê que o nível de pessoas empregadas na indústria e na agricultura é muito maior do que a quantidade de pessoas empregadas em 2008. Não que isso signifique dizer que a produtividade da agricultura aqui com essa quantidade de pessoas seja menor do que em 2006, que tinha muito mais gente. Pelo contrário, se produz muito mais a produtividade em 2008, é muito maior. Acontece que tem menos gente. E por que tem menos gente? Pela introdução, provavelmente, da mecanização desses setores. Então, com a introdução da mecanização desses setores, é que se possibilitou o crescimento da produtividade e da produção. Quando a gente olha para a evolução na França, se dá na mesma linha, quer dizer, a diminuição dos postos de trabalho da agricultura e da indústria. E essa perda, digamos assim, essa destruição dos postos de trabalho na agricultura e na indústria não se deu sem resistência dos trabalhadores que estavam empregados e perdendo o seu emprego para aquelas máquinas que estavam entrando. O movimento ludista, que fez uma reação forte, e dentro dessa linha de precisamos proteger nosso trabalho, acabou perdendo a discussão para a mecanização. Mas nem por isso a sociedade perdeu. Agora, por que não perdeu? Provavelmente porque essas sociedades, percebendo o movimento, que era um movimento natural, prepararam seus trabalhadores para que eles pudessem ingressar aonde os postos de trabalho estavam sendo criados, que era no setor de serviços. Quando a gente olha para o gráfico no Brasil, quando a gente olha para essa mesma estrutura no Brasil, a gente vê que ela acompanha as mesmas tendências que existem em relações, em países, na Europa, na América do Norte. A gente não consegue ir tão atrás assim, nossas cidades não são tão boas, mas a gente vê que no Brasil também é o setor de serviço o que realmente gera emprego e cria condições para que as pessoas possam criar seus filhos, manter seus lares. Digamos assim, o herói para o trabalhador é o setor de serviço, apesar de ser extremamente criticado quase que diuturnamente. Agora, será que o Brasil... Se a gente for mais para trás aqui, se a gente pegar anos para trás, se a gente pegar anos para trás, nós vamos ver que a quantidade de trabalhadores na agricultura no começo do século era muito maior do que é aqui em 2009. Mas será que o Brasil preparou esses trabalhadores para ingressarem nos seus postos de trabalho? Essa é uma pergunta que eu vou deixar em suspense. Analisando esses dados a respeito dessas mudanças no mercado de trabalho, o sociólogo espanhol Manuel Castells fez uma análise de como é que o setor de serviço conseguiu agregar e quais são as características hoje do setor de serviço que permite agregar tantos trabalhadores. E ele concluiu, através de inúmeras análises estatísticas, que o setor de serviço consegue fazer isso pela diversificação permanente de suas atividades. É através da diversificação da especialidade cada vez maior que se geram oportunidades de trabalho e de emprego para os trabalhadores que estão saindo de outros setores da economia. Então, por um lado, a diversificação da atividade demanda uma qualificação cada vez maior de trabalhadores. O que significa dizer que preparar nossos trabalhadores para o futuro significa qualificá-los para as atividades especializadas. Chegando no Brasil de hoje, a gente tem cerca de 50% dos trabalhadores em atividades informais. Isso é precarização do trabalho. Esse trabalhador está excluído das proteções constitucionais e legais. Como é que a gente faz para trazer esses trabalhadores para dentro do mercado formal? Quando a gente fala em garantir direito dos trabalhadores, nós estamos falando, não podemos esquecer, do direito desses trabalhadores aqui. Que são 50% dos trabalhadores e que hoje eles são negados dos seus direitos constitucionais. Então, falar em serviços especializados no setor de serviços é falar de terceirização. Terceirização é a chave para a criação dos postos de trabalho que estão desaparecendo em outras atividades. O Ministério do Trabalho, ele tem esse dado estatístico, ele se refere exclusivamente aqui e aquelas atividades que são vinculadas ou ditas diretamente como terceirização. O número aqui são 2 milhões e 700, a CUT fala em 11 milhões de pessoas, mas o que é importante deixar consignado é que a terceirização, através da prestação de serviços especializados, se cria uma quantidade imensa de trabalhos formais, de postos de trabalhos formais, e que são necessários para que a gente possa garantir para aqueles trabalhadores que hoje estão fora do sistema de proteção constitucional, os direitos que, a menos que a gente entenda que a Constituição, quando foi promulgada, não garantiu aos trabalhadores condições para a dignidade, para a sua dignidade na prestação de serviços, o que eu não acredito. Então, combater a informalidade e o trabalho precarizante é garantir que o trabalho, o trabalhador consiga um emprego com carteira assinada, e para conseguir garantir isso, é necessário que o setor de serviço consiga se desenvolver e criar essas atividades especializadas. Isso é uma tendência não só no Brasil como no mundo. A CNI fez uma análise de quais empresas teriam impacto negativo caso houvesse uma proibição da terceirização, e a gente pode ver que é uma grande massa de atividades econômicas que teriam prejudicado. Hoje, no Brasil, a discussão a respeito de terceirização está focada em dois principais polos, que é se é atividade fim, atividade meio, e se é responsabilidade solidária ou subsidiar. Na minha opinião, esses são dois polos que dificilmente levarão o Brasil a algum lugar. Até hoje, a gente não conseguiu definir o que é atividade fim e atividade meio. E, quando a gente olha para a sociedade, para a economia, conseguimos ver uma quantidade imensa de exemplos de contratação de empresas que, pode se dizer, têm atividade fim e que são perfeitamente legítimas. Eu posso dar alguns exemplos aqui, como a imobiliária que é contratada pelo incorporador para vender as suas unidades, ou a fabricante de autopeças que é contratada pela montadora, o construtor que contrata a colocação de azulejo no final da obra. Pode-se dizer que a atividade fim? Pode, mas essa atividade fim é necessária e legítima para a produção e para a eficiência da produtividade daquelas atividades. O que eu quero dizer é que essa discussão teórica pouco tem a ver com a necessidade real que o Brasil encontra para gerar empregos e garantir o direito dos trabalhadores. A outra questão que se refere à responsabilidade subsidiária e solidária, que é uma questão de direito do processo do trabalho, e isso está no bojo da discussão da política pública para emprego. Mas será que deve estar? Não se deve ouvidar sobre a importância de se garantir ao empregado ter os seus direitos. Devemos, mas será que é isso que a gente tem que estar preocupado? Ou é com a qualificação dos trabalhadores e que esse trabalhador esteja qualificado para poder executar uma atividade onde o emprego existe? Na minha opinião, o que nós devemos estar preocupados é em qualificar nossos trabalhadores. A terceirização é um fenômeno mundial. A gente pode ser... Para não querer o mal-entendido em relação à tua fala. Ninguém, claro, eu concordo. Todos nós queremos a qualificação dos trabalhadores. Mas eu quero entender que você disse, até para quem está assistindo, nós temos ao vivo para todo o Brasil, que o ensino técnico é fundamental, nós somos os que mais incentivam, acho que todos nós, vocês também, mas agora também vocês estão preocupados com as condições de trabalho, com o salário e com os direitos legais dos trabalhadores. Sem dúvida, senador, sem dúvida. Nós somos absolutamente... Te deu a impressão... Não, não, a impressão que eu quero deixar é que a discussão está... A discussão está pautada, está com uma pauta que pouco ajuda o trabalhador. O setor é absolutamente... Não, vai, continua tranquilo no debate, aí a moçada vai falar. O setor é absolutamente contrário e os erros e os desvios devem ser, de fato, punidos e fiscalizados. Mas não se pode evitar que o futuro nos alcance e não se pode deixar de ficar preparado para que possamos entrar no futuro e garantir emprego, os empregos que existem, e não ficar agarrado no movimento ludista aos empregos que vão deixar de existir. O trabalho não é um fim em si mesmo. O trabalhador não trabalha para ganhar o seu salário em si mesmo. Ele trabalha para ganhar o seu salário e para produzir bens e serviços para o bem-estar da sociedade. Existe ali uma correlação entre as relações de trabalho, de consumo, as relações empresariais, de governo, de modo que... Eu vou trazer um exemplo aqui. Dentro do nosso setor, que é um setor de serviço regulado, onde, com a desestatização dessas atividades, o Brasil promulgou duas leis importantes, que foram a Lei de Concessão Pública e a Lei Geral de Telecomunicação. E foi a partir que... Tais leis permitem que o contratante possa fazer a contratação de atividades inerentes, acessórias e complementares, independentemente da atividade que possui. E qual foi o efeito que isso provocou para a sociedade? Além do crescimento dos postos de trabalho, foi a massificação da prestação do serviço. O Brasil deixou de ser um país carente na prestação do serviço de telecomunicação para, hoje, se tornar a quinta maior rede de telecomunicação no mundo. Deixou de ser um país com dificuldades para ser uma das maiores redes de transmissão e distribuição de energia elétrica. Se teve perda para os trabalhadores, claro que não. Os trabalhadores estão com carteira assinada. Houve um resgate de boa parte dos trabalhadores que estava na informalidade. E, aliado a isso, houve uma distribuição e uma oferta da prestação do serviço que não existia para a população. De modo que o nosso entendimento é que impedir a terceirização é colocar em risco, as conquistas em colocar em risco o que o Brasil pode dar para as próximas gerações. O que nós entendemos a respeito dos projetos de lei que estão em trâmite nessa Casa e também na Câmara é que elas devem oferecer segurança jurídica para que possamos atrair investimentos cada vez maior no setor de serviço, porque é esse setor de serviço que vai gerar os empregos no futuro, para que aqueles 50% que estão fora da proteção constitucional possam vir gozar desses direitos também. Além disso, para que a economia possa se desenvolver e a sociedade como um todo possa gozar do bem-estar social. É isso, senador. Obrigado. Muito bem, nosso convidado, Zé Melico Leite Filho, colocou o seu ponto de vista que é legítimo e por isso nós estamos aqui para debater. Só para meu esclarecimento, vocês são a favor da responsabilidade solidária? Você falou entre solidária e outro termo. Solidária e subsidiária. Esse é um termo técnico de processo do trabalho. Veja, na responsabilidade solidária, veja o que pode acontecer. Eu só estou perguntando para você. Veja o que pode acontecer. Imagine que você tem um tomador de serviço, contrata uma empresa prestadora de serviço, que contrata diretamente o empregado. Esse empregado, depois que ele sai da empresa prestadora de serviço, numa responsabilidade solidária, ele aciona diretamente o tomador. Na responsabilidade solidária pode acontecer isso. Acontece que quem era o real empregador era o prestador, a empresa prestadora, que tem todos os documentos, tem um contrato, tem um histórico. De modo que a empresa tomadora sequer vai poder se defender nessa relação processual. Quer dizer, é claro que nós não defendemos a responsabilidade solidária. Defendemos o direito do trabalhador através da responsabilidade subsidiária. Ele tem que chamar o seu real empregador e subsidiariamente o tomador para que ele possa garantir o seu direito. O debate vai ficar bom depois, acho que é importante a sua posição, porque ajuda o debate.